Venha visitar o Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida Agora na Avenida G.W. Vargas, número 915 Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional Boa tarde a todos, hoje ó, nesse sábado maravilhoso Agradeço cada um de vocês que estão chegando Estão se inscrevendo, deixando seu joinha, seu like, isso nos ajuda muito Vários cenários e mais de 50 personagens para contar essa história de milagres e ilusão Aqui você vai conhecer e ver de verdinho Devontos famosos, santos e a família imperial brasileira Venha e faça fotos com Renan Paragão, Madre Marcelo Posse, o Santo Papa João Paulo II e muitos outros Cuidado de mim O Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida está localizado na Avenida Getúlio Vargas, número 915 Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional Aguardamos você para uma visita cheia de história e muita emoção Venha visitar o Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida Agora, na Avenida Getúlio Vargas, número 915 Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional Atenção para o reportes de Nossa Senhora, a Nossa Senhora Aparecida Venham visitar e se emocionar o Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida Pagani, Fábio Pereira, Maria Aparecida, Milton Aparecido Cabechia, César Abreu, Ulisses Silva, Edi Marcio, Marcione, Joner Rodrigo, Rosalina Um sabadão lindo, hoje, muito sol Mas amanhã, vamos ver se eu entro lá no meio da feira amanhã Começa a sábado, agora não vou entrar lá não, vou chamar aí para amanhã Pessoal, aproveitando Aí tem vídeo aí de caixa de som Só que pesca para a gente de caixa de som Tem vários vídeos aí de caixa de som De pesca De bota Panos de prato Brinquedos Vídeos recentes Só vocês dão uma olhadinha e vocês vão encontrar aí Pessoal, vamos ficar um pouco quietos aqui, vocês vão adiverem as imagens aí Desse sábado aí Lembrando que a gente tem também o canal Vlogsplay Na Avenida Getúlio Vargas, número 915 Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional Aguardamos você para uma visita cheia de história e muita emoção Venha visitar o Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida Agora, na Avenida Getúlio Vargas, número 915 Próximo ao portão de entrada do Santuário Nacional 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 Vídeos recentes E até Nossa Senhora tem aqui seu modo tranquilo É uma mesa, tem um modo policial É um anuário de aparecida É um anuário de aparecida Vem no shopping, desculpe É um anuário de aparecida Vem no shopping, desculpe Vem no shopping, desculpe Música 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 Por favor um abraço para Denisłu Pagana Um abraço para Maria Aparecida, Fábio Pereira, Nilton Aparecido Cavixia, Ed Março Um abraço para Cristiane Wilson Melo Rosa Rosângela Wilson César Abreu Elício, Adnil Pagani, Maria Aparecida Jônia Rodrigo Marcione Um abraço para cada um que comentou aqui no vídeo Daqui a pouco já vai dar umas Aliás, é três e pouco já Vou na frente e vou voltar Pessoal, não vou adentrar lá no meião da feira porque eu estou de bicicleta Aí eu não quero atrapalhar ninguém Tão ruim quando a gente está andando no meio da feira Aí a gente vê a pessoa andando de bicicleta Atrapalha Corredor já é escrito, né? Muita gente acha que é pai todo mundo Por isso não vou entrar lá no meião da feira Eu vou entrar e começar por aqui agora Ok, então eu vou entrar lá no meio da feira Eu vou entrar e vou entrar aqui no meio da feira Não sei daí como é que está hoje Vou andar aqui e vou parar lá na frente Amanhã com certeza vai ter mais pessoas Então o movimento é bom nesse horário Aqui nesse corredor à noite É cheio de barzinho tocando as músicas aqui da noite Promoção Ray-Ban 15, 25, 20 reais Já dá para vocês terem uma ideia de quanto está o movimento Acho que agora é enviável entrar lá no meião Não tem nem compensar entrar lá no meio Aí do lado que está o tabarato Qualquer dia eu venho o melhor, eu pego o preço com eles aí Eu gosto de vir aqui que o pessoal dá um bom atendimento para a gente Cama, mesa, banho Tem tudo ali Completo para a sua casa Dona do lar Pessoal, se eu chegar aqui perto do portão Eu já faço encerramento Esse vídeo é um vídeo curtinho Só para vocês verem como é que é hoje Uma música Uma música Uma música Um pouquinho legal hoje Tá bom passar Daqui a pouco eu vou voltar embora Mas a tarde eu venho de carro Eu ia falar para você Eu ia falar para você Olha o homem do gato É um lapito Olá, devotos de Nossa Senhora Nossa Mãe Aparecida Venham visitar e se emocionar No Museu de Cera de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Me dê-lhe a mão São vários cenários E mais de cinquenta personagens Vai estar vendo um abraço para Dar uma somedinha ali Daura Fernandes e Alexandre Costa Então pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo ano O Museu de Cera de Nossa Senhora E o Santo Papa João Paulo II E muitos outros Cuida de mim E o Santo Papa João Paulo II O Museu de Cera de Nossa Senhora